O instrumento de Deus A nossa geração não precisa alimentar leão Os púlpitos tem que sumir Essa raça ruim que está por aí Está pregando o bem Louvando até bem Fazendo e acontecendo até bem Mas só anda alimentando o maldito do leão Sabe o que está acontecendo pastor? Belmonte é como aconteceu lá no deserto A nação de Israel estava no deserto E Deus dando providência E Deus agindo com providência E Deus derramava providência A nação de Israel comiga maná A nação de Israel bebia água Deus dava providência Mas chegou um tempo que eles cansaram Ele disse, não dá para comer mais maná Eu não quero mais maná Eu quero carne Eu quero carne Carne é melhor Carne é melhor Eu quero carne Carne é melhor Eu já estou cansado de comer maná 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 dentro da Bíblia Representa Jesus É Livro de João Capítulo 6 Versículo 31 32 33 34 35 Jesus disse que ele era o pão da vida E foi aquele maná que desceu Do deserto enviado por Deus Ele era o próprio maná E Israel sabe o que fez? Rejeitou a Jesus Para querer viver de carne Existe uma geração Que está rejeitando Jesus Para viver de carne 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 Ei meu filho E minha filha A nossa geração Não precisa Estar assim Amiga geração Não precisa Andar assim Amiga geração Não pode viver Alimentando Leão Chega Chega Hoje vai ter Queda de leão Aqui Para falar com autoridade Eu estava na igreja Deus conosco O negócio aconteceu Jeová me visitou E me deu uma receita Para me destruir O meu inimigo É gorando 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 Cada igreja que olha Cada igreja que busca Cada igreja que olha Cada igreja que busca Esta noite o inimigo vai cair É gorando É gorando É gorando É gorando Éitzer Amiga É gorando É gorando É gorando É gorando É É sério É É É É Obrigado.